Folclore Brasil, resgatando a história e valorizando a cultura popular. A identidade de um povo é caracterizada pelo seu modo de se relacionar, por seus hábitos e costumes. Na busca de entender sua própria realidade, as pessoas criam histórias, mitos e lendas que compõem o folclore. Mas o que é o folclore? O folclore é a ciência das tradições e usos populares transmitidos de geração em geração. Todos os povos possuem suas crendices e superstições, que se transmitem através de lendas, contos, provérbios, canções, danças, jogos, religiosidade, brincadeiras infantis, mitos, idiomas e dialetos característicos, festas e outras atividades culturais que nasceram e se desenvolveram com o povo. Dentre as várias lendas que povoam o imaginário popular guarapavano, encontramos a história do monge João Maria. Nós fomos às ruas para saber o que as pessoas conhecem sobre o monge. Ele falou que ia chegar o tempo que ia ter muito pasto e pouco rastro. Isso quer dizer que tinha bastante pasto, não tinha gado, não tinha porco, não tinha cavalo, não tinha nada. E onde ele chegava, ele era bem recebido, onde ele fazia um pocinho, esse pocinho nunca secou. Ele era um profeta que guiava o povo, até mesmo que ele era santo. Falava que ele tinha previsões para o futuro, sobre o que ia acontecer com a humanidade e dava orientações para o povo, é como se fosse um guia espiritual e religioso. Eu moro no Guará, existe um oi d'água do São João Maria lá. Era muito frequentado com os negros antigamente. Tinha uma cerca, um cerquinho, sabe? Os negros iam rezar e queimar vela e tudo. Acabou com o devoto, sabe? Eu falava, né, assim, que ia chegar um tempo que ia mudar tudo, né? Diz que o filho brigava com o pai, o filho matava o pai, o pai matava o filho, né? Essas histórias a avó contava. Agora ainda que eu fiz uma promessa, né? E agora que eu fui levar lá na festa do Fuxão Celina, que tem o olho d'água lá. Lá tem, lá tem muleta, lá tem roupa de criança, porque os pobres se pegam com a religião, né? Eu sei que ele pregava as coisas por aí, que cada lugar que ele passava ele deixava um olho d'água e esse olho d'água nunca secava. Até um eu conheço, que lá tem várias coisas, assim como, tipo, as pessoas pagam promessas, levam muletas, roupas de criança, roupas de adultos, e assim eles batizam as pessoas lá, muitas vezes. O profeta, como ficou conhecido, surgiu na região sul do Brasil, no final do século XIX, durante um período de grande tensão política e social. Seus gestos, suas profecias e histórias são passadas de pais para filhos, como nos relatou a professora de história Rita Loures. São João Maria, ele passou pela região de Guarapuava e ele foi, assim, um visionário, né, historicamente. Por quê? Porque, na verdade, ele estudou, né, ele estudou com os padres jesuítas e ele tinha, assim, uma visão, né, uma visão diferente do povo daquela época, porque muitos eram simples, né, eram sertanejos. Então, através, assim, da oração, através da... até da caridade, né, ele passava bons princípios, né, para aquele povo sertanejo. Ele batizava, né, tanto é que ele passava pelos rios e daí ele batizava as pessoas que estavam batizadas, fazia casamentos, e o povo com isso foi tendo a credibilidade nele, né, e tendo muita fé, né, no que ele falava. Então, ele já, por exemplo, previa a vinda do trem para Guarapuava, né, que a própria história que fala que a cabeça, né, está na... a serpente está na matriz e o rabo na nossa... na nossa Lagoa das Lágrimas. Então, ele já previa a vinda do trem para Guarapuava. E também ele dizia que aqui em Guarapuava viria pássaros de aço, né, e que viria e que o povo ia ficar assustado. E, na verdade, era a vinda do avião, né, então ele era um visionário, assim, do seu tempo. Mas também podemos relatar que nós tivemos três São João Maria, né, o primeiro que ele realmente era jesuíta, ele estudou com os padres da congregação de Santo Agostinho, e depois nós tivemos mais dois São João Maria, que daí já diziam que o terceiro, principalmente, era o falsário, né. Das várias imagens suas que se espalharam pela região, dá para ver que o profeta é uma figura bem peculiar. Barbas e cabelos brancos e longos, usava sandália, uma espécie de chapéu de couro sobre a cabeça, uma pequena mochila nas costas, um terço no pescoço e, nas mãos, um pequeno altar da Santíssima Trindade. Conta a história que teria passado nove meses em Guarapuava. Não aceitava abrigo, nem comida. Era vegetariano e dormia debaixo de árvores. Aos sinais de uma tempestade que se aproximava, o profeta andou quase um quarteirão, para abrigar-se debaixo de uma grande árvore existente nas proximidades. Nesse momento, um casal de moradores, próximo do local, ao fecharem as janelas, avistaram o homem que pensavam ser um mendigo. Penalizados com a situação, o dono da casa foi ao seu encontro, oferecendo-lhe abrigo. Lá chegando, espantou-se com o que viu. João Maria estava calmamente a principiar um fogo e arrumando um chimarrão. Convidou-o, então, a abrigar-se em sua casa. E João Maria respondeu. Não se preocupem comigo. Vou benzer a tormenta. Vá para casa e tranquilize sua família. O homem, contrariado com a recusa de João Maria, voltou para casa, dizendo à esposa. Acho que o homem lá é louco. Vendo que vai chover, está acendendo um fogo. Nesta tarde, choveu muito. E assim que a chuva passou, e o tempo estiou, ele saiu para ir à casa de sua mãe, uma senhora idosa que morava ali, logo adiante. Porém, ao se aproximar da árvore, avistou fumaça, e foi até lá ver como estava o louco. Chegando, arregalou os olhos diante do que viu. O fogo estava aceso, e debaixo da árvore, o chão seco, como se não tivesse chovido. Admirado, olhou tudo e seguiu seu rumo. Ao chegar à casa da mãe, contou do acontecido, e ela disse. Eu vi, ele passou por aqui. Você estava diante de um homem santo. Ele é o profeta João Maria, e quem guarda seus ensinamentos não perecerá. O Folclore Brasil fica por aqui, e na próxima semana apresenta mais uma história do folclore brasileiro. Acesse o nosso blog, www.programafolclorebrasil.blogspot.com.br. Esse programa é produzido pelos acadêmicos do segundo ano de jornalismo da Unicentro, sobre a supervisão da professora Everly Pegoraro, para a disciplina de jornalismo especializado. Locução, Jean Patrick. Produção e reportagens, Jasmine Orsti e Jessica Lang. Trabalhos técnicos de Carlos Mazepa e Giovanni Siqueleira. Trabalhos técnicos de Carlos Mazepa e Giovanni Siqueleira.